A premiação da 21ª edição do JF Sabor, um dos mais antigos e maiores festivais gastronômicos da região, aconteceu na última terça-feira na Estação São Pedro, em Juiz de Fora. Realizado pela Abrasel, Zona da Mata, o festival deste ano teve como tema Identidade, com pratos que precisariam de um dos tradicionais ingredientes da culinária mineira, milho, cachaça ou café. Dez categorias foram avaliadas, cozinha oriental, sanduíche, pizza, massas, quitandas, drinks ou coquetéis com cachaça, self-service, sobremesas, petiscos e prato principal. Para levar o troféu de campeã em cada uma das dez categorias do festival, as receitas precisaram agradar tanto aos jurados quanto ao público. Assista agora como foi a cerimônia de premiação das melhores receitas e quais foram os restaurantes premiados. O ano de 2023 marca a 21ª edição do Festival Gastronômico JF Sabor. O festival foi realizado entre os dias 1º de setembro e 1º de outubro, com a participação de 50 estabelecimentos de alimentação fora do lar. O público teve a oportunidade de degustar 50 receitas que exploraram o tema identidade, utilizando como ingredientes obrigatórios o milho, a cachaça ou o café. O tema foi escolhido no final de 2022 para engrossar o caldo da campanha que se tornou vitoriosa em 5 de julho deste ano, quando, com o registro dos sistemas culinários do milho e da mandioca, a cozinha mineira se tornou patrimônio imaterial de Minas Gerais. Sendo assim, a Abrazel cumpre seu papel no sentido de ressaltar a nossa mineiridade dentro do JF Sabor, fortalecendo o que temos de melhor e o que atrai mais de 30% do turismo em nosso estado, a nossa culinária mineira. Neste momento, convidamos a presidente da Abrazel, Zona da Mata, Franceli Galil, para fazer a sua saudação aos presentes e proferir o seu discurso. É uma honra muito grande ver esse salão repleto de empresários e empresárias que, mais uma vez, apostaram no JF Sabor, os nossos patrocinadores que, mais uma vez, também confiaram no nosso projeto e as autoridades aqui presentes. Prefeitura, Margarida, mais uma vez, sempre dando apoio ao nosso setor, Secretaria de Turismo, através do Marcelo, os vereadores, Sargento Melo Casal, Laís, os que ainda não chegaram porque estão no trânsito, o Marlon, o Maurício e o João Wagner. Muito obrigado pelo apoio que vocês vêm dando nas nossas solicitações, nas nossas buscas diárias. Então, minha fala aqui é muito curta e agradecer a todos vocês que vieram conosco e que, em 2024, esperamos estarmos juntos novamente para fazer uma bela de uma festa e, principalmente, de um festival para movimentar a nossa cidade e mostrarmos o quanto somos ricos e podemos fazer de Juiz de Fora uma identidade gastronômica e referência ao turismo. E o trabalho vem através de cada um de vocês, que acreditam na Brasel e acreditam no JF Sabor. O meu muito obrigado e conto com vocês em 2024. O poder público municipal, tanto na esfera executiva, quanto na esfera legislativa, teve importante contribuição no JF Sabor Identidade. A partir de agora, a Brasel presta suas homenagens à Prefeitura e aos vereadores que destinaram emendas parlamentares ao evento. Nós convidamos, neste momento, ao palco, a ilustríssima prefeita Margarida Salomão. Neste ano, a Brasel Zona da Mata foi novamente contemplada no projeto do Festival Gastronômico JF Sabor pelo edital de fomento a projetos turísticos, realizado pela Secretaria de Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora. Isso significou maior visibilidade e organização ao evento. Em agradecimento ao apoio recebido pelo JF Sabor, a presidente da Brasel Zona da Mata passa às mãos da prefeita Margarida Salomão o troféu JF Sabor Identidade. Hoje a todas e todos saudar particularmente a nossa querida Fran, presidente da Brasel. Em nome dela, saúdo todas as empresárias e empresários do setor que participaram deste grande evento da nossa cidade, que é o JF Sabor. acho que já é um elemento consolidado na promoção do nosso turismo, no conhecimento que a gente vem a ter das nossas próprias condições e capacidades. Eu não tenho nenhuma dúvida, tenho dito isso reiteradamente, que o setor de gastronomia é um dos setores mais estratégicos para o desenvolvimento da cidade, dentro do campo da economia criativa. Mas é um grande empregador, é um grande gerador de movimento na cidade. Então, esse festival que produz o reconhecimento daqueles que, com o seu trabalho, fazem de fora um polo gastronômico, uma referência para o Estado e para o Brasil, meus parabéns a todos vocês e que este festival tenha vida longa e cada vez mais brilho. Muito obrigado. Em 2023, a Abrazel Zona da Mata recebeu apoio significativo da Câmara Municipal para a realização do JF Sabor. Além do apoio institucional, os vereadores Laís Perru, Marlon Siqueira, Maurício Delgado e Sargento Melo Casal destinaram emendas parlamentares que permitiram a Abrazel Zona da Mata melhorar a divulgação e a organização do JF Sabor. Neste momento, a presidente da Abrazel Zona da Mata, Francele Galil, passa às mãos de cada um dos vereadores um troféu em agradecimento. Atenta às necessidades do mercado, a Dispropan e a Ensine se uniram para ofertar um curso, uma graduação em Gastronomia, com o objetivo de formar tecnólogos preparados para o mercado a um custo acessível. A graduação em Gastronomia EAD da Ensine é reconhecida pelo MEC, mentorada pela Dispropan e tem como foco o investimento em conhecimento para melhor capacitação daqueles que atuam no mercado de alimentação fora do lar. A gente também acredita no setor gastronômico como um importante desenvolvedor de mão de obra para o nosso setor, de recursos e que traz também muitos turistas. Por isso que a gente está dando as mãos aos nossos clientes parceiros para apoiar, sim, o JF Sabor, nome da Abrazel, da Fran, e parceria com a Ensine para capacitar cada vez mais esse mercado que é sucesso no nosso setor. É importante falar da dedicação dos nossos jurados e da diferença que foi o trabalho que eles fizeram na avaliação dos pratos. Neste ano, a avaliação foi nos restaurantes para que o dono do restaurante, a equipe do restaurante, ficasse à vontade com os pratos, pudesse utilizar os instrumentos que estão acostumados, os equipamentos que estão acostumados, os ingredientes que estão acostumados, para poder fazer, de fato, o prato que está sendo avaliado é o prato que está sendo vendido. Todos os jurados participaram de um treinamento para estar falando uma linguagem única, todos foram bem orientados na chegada do restaurante, não beberam, comeram um pouquinho, tudo dentro das normas mais avançadas de júri gastronômico. Quem vocês vão estar vendo aqui, premiados daqui a pouco, podem ter certeza que não teve jabá, que não teve peixe, nós não tivemos jurado famoso para dar opinião de gosto, foi somente jurado técnico. Nós vamos convidar para subir aqui ao palco todos os jurados do JF Sabor Identidade. Vou falando o nome de vocês, vocês vão subindo aqui, tá bom? Convidamos Ana Paula Esteves, por favor, Cláudia Figueiredo, Eduarda Chevitarese, Flávio Larivoar, Gabriel Bastos, Juliana Araújo, Juliano Godinho, Kelly Coxky, Leonardo Chevitarese, Malcom Cárias, Michel Barbosa Correia, Rodrigo Drummond, Tibério Alfredo, Vandir Júnior, Vitor Costa, Hector Raposo, e Joaquim Vicente. Por gentileza, todos vocês, a presença de vocês também é fundamental, podem subir aqui ao palco. Nós justificamos que os jurados, a Renata Monte, Raquel Couto e Hector Raposo, e também o Joaquim Vicente, eles residem em outras cidades, tá? E por conflito de agenda, não puderam comparecer aí a esta cerimônia na data de hoje. Durante três das quatro semanas de festival, esses profissionais aqui ao palco, especializados em gastronomia, sob a coordenação da Ensine Dispropan, visitaram todos os estabelecimentos que concorrem ao prêmio de melhor receita do JF Sabor Identidade. Um trabalho voluntário que trouxe equidade às avaliações, além de maior segurança e conforto aos criadores das receitas na hora da apresentação. A Abrazel recebeu muitos elogios dos participantes em relação a essa nova metodologia de avaliação, bem como em relação também à postura destes profissionais durante as avaliações. Por todo o trabalho desenvolvido neste momento, a Abrazel Zona da Mata, a Dispropan e a Ensine passam às mãos dos jurados do JF Sabor Identidade um troféu de agradecimento. Falar de futuro sustentável sem citar a energia fotovoltaica é quase impossível. Vou conversar agora com a Luana Ortliab, coordenadora comercial da Solar PV, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a história da Solar PV aqui na região. né, Luana? Olá, Cris. Então, a Solar PV, ela é fabricante e distribuidora de kit solar fotovoltaico. Estamos situados em Minas Gerais, com fábrica em contagem e centro de distribuição. Em Belo Horizonte, temos o showroom e escritório. Agora, quando a gente fala, Luana, de comprometimento com a ecologia, com o futuro sustentável, com o futuro sustentável, muitas pessoas ainda não têm noção da importância disso a longo prazo. Fala um pouquinho pra gente sobre como a Solar PV entra nesse segmento. Sim, a Solar PV fabrica os kits solares fotovoltaicos, no qual é instalado nas residências, comércios, indústrias. E esse investimento, ele perdura aí por 25 anos. Geralmente, o payback aí é de 4, 5 anos, mas você tem uma vida útil de mais de 25 anos. E isso traz uma economia significativa para qualquer tipo de empreendimento. Agora, uma última pergunta, Luana, para o consumidor final, que queira aderir ao sistema de energia solar. O que tem que fazer procurando a Solar PV? Então, a Solar PV, ela não faz a instalação, mas damos apoio a todo o processo, desde a venda, o pré-venda, todo o apoio para o cliente final. A gente encaminha ele para um parceiro, no qual vai fazer todo o processo, a instalação, a conscientização dele de como que é a manutenção, todo o processo a gente acompanha. Conversei com a Luana, coordenadora comercial da Solar PV. Energia sustentável é o futuro. Você está assistindo a cerimônia de premiação do JF Sabor 2023, Identidade. Domingo, a partir das 11 da manhã. A pergunta é, quem é o responsável pelo seu domingo começar sempre animado? Acabou o tempo, hein? Tá fácil. Celso Portioli. Domingo Legal. Logo após, ela te leva para os melhores lugares. Acho cheque. E te conta as melhores histórias. Já sabe, né? Ele ama. E em seguida, para fechar, uma pergunta difícil. Você está sempre aprontando comigo, né? Qual é o sinônimo de domingo? Quem quer ver o Zinho do Silvio? Isso mesmo. Ai, muito obrigada. Programa Silvio Santos. Aqui no SBT. Se você gosta de carro ou precisa dele no dia a dia, conte comigo para não cair em furadas. Eu sou Boris Feldman e estou novamente pilotando o Vroom. O portal de cara nova traz as principais notícias do mercado. Testes, avaliações e dicas para um bom negócio ao comprar, vender ou trocar um veículo. Acesse o Vroom.com.br e siga nossas redes sociais. A energia solar é crucial para enfrentarmos os desafios ambientais e energéticos do nosso tempo. O mercado solar brasileiro a cada dia se torna mais forte. Por isso, é importante ter parceiros estruturados. O cliente final decide comprar um kit da Solar PV. Ele está comprando qualidade do produto, são os melhores produtos. Ele pode ter certeza que ele vai estar recebendo todo o apoio para que a usina dele não pare de funcionar. Solar PV. Parceria forte de verdade. Você já parou para pensar o que faz o SBT ser diferente? Aqui você se sente mais à vontade, livre para sonhar, acreditar, torcer. Aqui você se sente mais feliz, despreocupado, leve. E você não paga nada. Agora é espetáculo. Para acompanhar o futebol do jeito que o torcedor merece. Os dois comandantes da grande final. Boa noite. Boa noite. E ficar por dentro de tudo. Quer saber o que o amanhã? Desses outros... Tudo mesmo. Olha uma fofoca atrás da outra. Tá vendo? Nossa, que espetáculo. Para aproveitar nossas realities com muito sabor. Bom apetite. E estilo. Porque a gente mostra aqui tudo. Caraca! Não paga nada. Para assistir filmes. Séries. Vai ser um estouro. Junquinhos. E desenhos. Sorpresa boa. E ouvindo boas histórias. Ou sua foto. Sejam elas no banco. Ou no sofá. Vai falar lá em Ronaldo. Quando? E por falar em histórias, temos aquelas que unem toda a família. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E as mexicanas começaram aqui, tá? Eu nunca pensei que chegaria o dia que eu fosse ser tão feliz. Não paga nada. Para curtir os programas de auditório que há 42 anos estão em nosso DNA. Alegrando nossas noites. Reconhecendo talentos. Boa tarde, Brasil! E fazendo o seu domingo ser único. Somos diferentes. Porque você faz parte da nossa família. SBT. Aqui você se sente em casa. Você está assistindo a cerimônia de premiação do JF Sabor 2023, Identidade. É fato comprovado que mais de 30% do turismo em Minas é motivado pela nossa culinária. Por isso, a Brasel tem buscado reafirmar o seu compromisso com a nossa identidade mineira. Com a palavra, a presidente da Brasel Zona da Mata, Franceli Galil. E o coordenador do júri, Tibério Alfredo. Que vão anunciar o tema do JF Sabor 2024. Eu não posso deixar de expressar que a Brasel vem a cada ano se superando na organização do festival. E nos últimos dois anos a gente já havia escolhido esses temas. E em paralelo ao que aconteceu com o JF Sabor, Identidade, nós já trabalhamos inclusive com a nossa equipe interna. Já começamos a desenhar aqui a identidade visual. Enfim, tenho certeza que o novo desafio que vem pela frente aí para vocês vai dar bastante coisa no que falar. Mas eu vou deixar o Tibério anunciar porque nós tivemos várias conversas para fazer alguns refinamentos. mas ninguém melhor do que ele, como um professor, para poder falar sobre o tema que os senhores, donos de restaurantes e colaboradores aqui que estão presentes, vão desenvolver no ano que vem para brilhantar a nossa cidade e região. Let's go! Are you ready? Tic-toque, all-star. Tic-toque, all-star. All-star. Tic-toque, all-star. Tchau. E cabe a mim oficializar o tema com vocês. Antes, porém, eu gostaria de fazer em nome da equipe de avaliadores o profundo agradecimento pela hospitalidade que vocês nos receberam na casa de vocês. O nosso profundo agradecimento, foi uma experiência realmente memorável para nós, uma boa convivência. Agradeço a vocês pela hospitalidade. Voltando ao evento, ao vídeo, foi mostrado ali um clipping de imagens de ícones da gastronomia que compõem as cozinhas mineiras. E se observarem com atenção, com cuidado, várias das imagens ali representam as culturas gastronômicas que formam a cozinha de Juiz de Fora, a gastronomia juizforana. Então apareceu alimentos da comunidade portuguesa, italiana, síria, libanesa, alemã. E mais recentemente, a influência das cozinhas orientais aqui em Juiz de Fora. E pertinho da gente aqui, chegando rapidamente em Juiz de Fora, influência das cozinhas sud-americanas. E é nesse contexto da pluralidade das culturas gastronômicas é que o tema é o mundo em Minas. Nós estamos em busca da valorização ainda maior do processo criativo dentro da cozinha. Nós buscamos pratos na edição futura que comentem, que traduzam a ideia de como a cozinha mineira conversa com outras culturas e vice-versa, como outras culturas também falam com a cozinha mineira. No próximo ano, não haverá ingrediente obrigatório. Em nome da criatividade, nós tiramos todas as amarras que poderiam, de alguma maneira, frear a criatividade de vocês. A ideia é entregar um prato cheio de possibilidades, de infinitas combinações possíveis, que vocês então demonstrem como criar, em cima desse tema, o mundo em Minas. Mergulhem nas suas pesquisas, aprofundem nas suas experimentações e surpreendam-nos o que pode ser feito na cozinha criativa. Meu forte abraço, sucesso a todos. Muito obrigado. Você está assistindo a cerimônia de premiação do JF Sabor 2023, Identidade. Com vocês, o Apareça na TV. Pode ir, pessoal. Venha com a sua escola conhecer o universo mágico da televisão. É só enviar um e-mail para alterosajuizdefora.com.br Apareça na TV! Você, pertinho da TV Alterosa. A energia solar é crucial para enfrentarmos os desafios ambientais e energéticos do nosso tempo. O mercado solar brasileiro a cada dia se torna mais forte. Por isso, é importante ter parceiros estruturados. O cliente final decide comprar um kit da Solar PV. Ele está comprando qualidade do produto, são os melhores produtos. Ele pode ter certeza que ele vai estar recebendo todo o apoio para que a usina dele não pare de funcionar. Solar PV. Parceria forte de verdade. Você já parou para pensar o que faz o SBT ser diferente? Aqui você se sente mais à vontade. Livre para sonhar. Acreditar. Torcer. Aqui você se sente mais feliz. Despreocupado. Leve. E você não paga nada. Agora é espetáculo. Para acompanhar o futebol do jeito que o torcedor merece. Dois comandantes da grande final. Boa noite. Boa noite. E ficar por dentro de tudo. Quer saber o futebol? Amanhã, nesse jogo possível. Ao novo, menino. Tudo mesmo. Uma fofoca atrás da outra. Tá vendo? Nossa, que espetáculo. Para aproveitar nossas realities com muito sabor. Bom apetite. E estilo. Porque a gente mostra aqui tudo. Caraca! E não paga nada. Para assistir filmes. Séries. Vai ser um estouro. Junquinhos. E desenhos. Surpresa boa. E ouvindo boas histórias. Sejam elas no banco. Ou no sapato. Vai falar lá em Rorado. E por falar em histórias. Temos aquelas que unem toda a família. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E as mexicanas começaram aqui, tá? Eu nunca pensei que chegaria o dia que eu fosse ser tão feliz. Não paga nada para curtir os programas de auditório que há 42 anos estão em nosso DNA. Alegrando nossas noites. Reconhecendo talentos. Boa tarde, Brasil! E fazendo o seu domingo ser único. Somos diferentes porque você faz parte da nossa família. SBT. Aqui você se sente em casa. Você está assistindo a cerimônia de premiação do JF Sabor 2023 Identidade. É hora de conhecer os vencedores desta edição. O júri analisou os seguintes quesitos. Adequação ao tema. Escolha dos ingredientes. Criatividade. Relevância cultural. Harmonia, sabor e temperatura. Apresentação e aparência. Utilização de pelo menos um dos ingredientes obrigatórios. Que este ano foi milho, café ou cachaça. O público também participou da escolha através do site do JF Sabor. Avaliando o sabor e a criatividade das receitas. Todas as notas foram somadas para que pudéssemos conhecer os vencedores em cada categoria na noite de hoje. Para receber a menção honrosa diet. Primeiro nós convidamos os representantes da padaria Praliz. A empresa, ela aceitou esse desafio e criou uma sobremesa diet, tá gente? A gente vai registrando esse momento com as fotos. A sobremesa diet é a tartelete de amêndoa com creme de café e chocolate 70%. Categoria comida oriental. Nós convidamos os representantes do Japatê. A empresa, ela trouxe aqui para o JF Sabor, o Trio Fugir. O Japatê. O Trio Fugir é o carpaccio de atum, radoc e peixe branco, entre camadas de crispe crocante, finalizado com calda de gengibre, tempero com mix de gergelim, flor de sal e crispe de molho espanhol também. Fala para a gente do seu sentimento em relação a essa premiação aqui no JF Sabor. Olha, eu falo que eu não estou representando só a mim, mas é uma sensação de dever cumprido. Sabe aquela coisa que dentro de cozinha só a gente passa e reconhecer o trabalho, sabe? Aquela correria do dia a dia. E quando do nada a gente é premiado, é muito satisfatório, sabe? Saber que a equipe está dentro do mesmo propósito é incrível. O sentimento de união e, ao mesmo tempo, gratidão. Saber que nada está sendo em vão, sabe? Quais que são os principais cuidados nesse trato com a comida japonesa especificamente? Olha, a gente preza muito, né? A família Japatê. A gente preza muito pela qualidade. O peixe sempre muito fresco, manipulação. E, claro, não pode faltar a nossa personalização, né? Porque falando de comida japonesa, a gente está falando do Japatê. Primeiro lugar em Jujicora, com certeza. Para receber agora o troféu na drinks e coquetéis com cachaça, nós convidamos os representantes do Parrilla Bela Vista City. Por favor, podem subir aqui ao palco. Os representantes do Parrilla Bela Vista City. E a Rafaela vai fazer essa entrega oficial. O Parrilla Bela Vista City, gente, ele trouxe para o festival o Bela Caferina. A cachaça envelhecida em barril de carvalho, tangerina, maracujá, xarope de casca de laranja e rapadura, também com geleia de pimenta biquinho com cereja. Finalizando com espuma marcante de um ingrediente raiz da nossa história, que é o café. É, o drink, isso aí é fruto de um trabalho que a gente faz já há muito tempo, se dedica muito, preza pela qualidade dos produtos, pela matéria-prima. E o resultado a gente tem que colher. Na verdade, é a premiação que é da minha equipe, que se dedicou muito bem para fazer o melhor e competir e poder levar na categoria sanduíche, segundo lugar e drink, primeiro lugar. Categoria Quitandas, que a gente abriu aqui. E agora, o segundo lugar, que vai para Casadinha Manhosa, receita desenvolvida pela padaria Praliz. E para fazer a entrega, nós convidamos o representante do Grupo Savino. Primeiro lugar, saindo para Filão de Polenta com Costela Desfiada, desenvolvido pela Bom Brasileiro. A gente convida para fazer a entrega do troféu, representante da Dispropan. A panificação é o nosso forte, e eu acho que a gente não poderia vir melhor com esse tema identidade. A gente trouxe toda a nossa técnica, todo o nosso amor, todos os ingredientes que a gente acredita que são regionais, e é só felicidade. E aí, Diogão, satisfeito com o prêmio? Nossa senhora, satisfeito demais. Agradecer a todo mundo, toda a nossa equipe, principalmente nossos clientes, por tudo. E é isso, vamos para cima. Categoria Self Service. Nós passamos aos vencedores dessa categoria. Segundo lugar, Polenta Caipira de Rabada, criada pela equipe do restaurante Recanto das Águas. Primeiro lugar vai para O Prato. Virado a Mineira. Criado pela equipe do restaurante O Cachorrão. Por favor, representando aí. Conquista a empresa e torna bicampeã do JF Sabor. E aí, está surpreso com o título e já está se preparando para a edição de 2024? Preparadíssimo. Surpreso sim, né? A gente trabalhou bastante no prato. Mas podemos melhorar, né? Então, já vamos pegando o título e rumo do ano que vem. Me conta um segredo aqui. Vai repetir a receita para reunir familiares e amigos para comemorar? Para os clientes. Vai repetir a receita para os clientes, né? Já ganhamos, agora é o bicampeonato. Então, vai mais uma receita que vai para o self-service do restaurante. Então, chama a galera para ir lá curtir. Vamos lá, galera. Comeu virada mineira no restaurante Cachorrão, tá? Estão todos convidados. O prato anterior foi a dobradinha mineira e agora o virada mineira. Da categoria Massas vai nos revelar os campeões desta categoria. O segundo lugar vai para... Frangalil abrindo aqui do meu lado. Talharin Sonelli, receita desenvolvida pelo Ateliê das Massas. Parabéns. Vou convidar o Everaldo, Everaldo Castro, para fazer essa entrega aqui no palco, Everaldo. E atenção, primeiro lugar da categoria Massas vai para... Ravioli de camarão ao molho de limão, desenvolvido pelo Espoleto do Shopping Independência. Parabéns. Pode vir ao palco. E a gente criou um ravioli muito saboroso, né? Feito com limão siciliano, creme de leite fresco e queijo granofadano. E a gente marinou o camarão na cachaça. Então, as pessoas adoraram. Foi uma experiência bem bacana. Todo esforço e sacrifício, então, valeram a pena, né? Muito, muito, muito. Vai curtir agora? Muito. Os meus vídeos. A nossa equipe está bem bacana. Seu sorriso não nega. Próxima categoria, Sanduíches e Hambúrgueres. Terceiro lugar vai para... Da Kid JF, desenvolvido pela equipe do Cacá Lanches. Cadê o Cacá? Segundo lugar da categoria Sanduíches e Hambúrgueres vai para... Mioque Tem, desenvolvido pela Parrila Bela Vista City. Parabéns. E o primeiro lugar vai para... Top Chicken, desenvolvido pelo Na Praça Smash Burger. Parabéns. Podem ver o palco. A nossa inspiração foi os clássicos hambúrgueres americanos mesmo. E tentando fazer uma fusão com essa nossa cozinha mineira, trazendo um pouco da cachaça. E tentando ser bem criativo aí na nossa categoria. Cláudio, já reservou uma prateleira lá na lanchonete para colocar o troféu? Como é que vai ser? Está reservadíssimo já. Dá um segundo já e ano que vem, Deus quer ter mais. Vai partir para o tri ano que vem? Vamos partir. Categoria Pizzas, terceiro lugar vai para Ouro Negro, criação da Pepper Pizza e Shopping. Parabéns. O segundo lugar vai para Mineirinha da Barão, criado pela Barão Pizzaria. Parabéns. Pode subir aqui ao palco. O campeão vai para... Calabresa Flambada, desenvolvida pela Babu Java. Parabéns. Pode vir ao palco. Queria que você falasse qual foi o toque de qualidade, qual foi o segredo para estar levando o troféu do JF Sabor Identidade 2023, Bruno. Acho que a cachaçinha com a calabresa da pizza ficou sensacional. Harmonizou legal, né? Demais, ficou muito gostoso, muito bom. Vai concorrer no ano que vem, Bruno? Com certeza, estaremos lá de novo. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse tipo de evento para fomentar a gastronomia, não só aqui de Juiz de Fora, mas também mobilizando o público de toda a zona da mata e, claro, também fomentando a economia local. É fundamental. Eu estou praticamente desde o segundo do JF Sabor. E sempre foi sucesso. Cada vez mais, né? Tivemos agora essa pandemia e agora estamos voltando com tudo. Tudo legal. É só agradecer a Fran, o pessoal da Brasel, a todos que contribuíram aí, que foi sensacional. Muito bom. A gente vai passar agora ao anúncio da categoria mais doce do JF Sabor, que é a categoria sobremesa confeitaria. E a gente já vai para o terceiro lugar com Tuguinhas Gourmet, criação do Mr. Tugas. Tiramisu de Mineiro So. Bora para cá, gente. Receita desenvolvida pelo Sublime Restaurante. Vencedor dessa doce categoria de sobremesa confeitaria, que é Tronco de Café. Receita desenvolvida pela Bom Brasileiro. Parabéns. Podem ver ao palco. O Terroir Mineiro é muito rico. A gente fica muito feliz. Nós fomos a primeira padaria artesanal da cidade. Não é fácil empreender. Não é fácil começar um trabalho tão disruptivo. E mais um ano ser brindado em duas categorias com os primeiros lugares. Foi, assim, muito feliz. Estou muito orgulhoso da nossa confeitaria, da nossa área de sobremesas e da panificação também. Foi um trabalho muito bonito. Vem Delícia premiada em 2024 aí também? Com certeza. Estamos muito animados já para o próximo concurso. Queria que você falasse um pouco sobre a importância também desse tipo de evento, como o JF Sabor, para fomentar, aquecer a gastronomia, não só de de fora, mas de toda a região. Eu acho muito importante, porque te dá a oportunidade de conhecer outros produtos, sair um pouco da sua bolha, experimentar coisas novas, sabores diferentes. Talvez você não imaginava que poderia ficar tão bom numa combinação. Terceiro lugar da categoria Petiscos e Porções, que vai para... Cadê o envelope? Angu, a bigodeira, criado pela bigodeira. Parabéns, podem ver ao palco. Escondidinho Mineiro, receita desenvolvida pela Aglius Costelaria. Parabéns! Campeão da categoria Petiscos e Porções vai para... Costelinha Embriagada, desenvolvida pelo Carminha Grill. A gente fez a Costelinha Embriagada, uma costelinha marinada na cachaça, e aí ela leva um dry rub, um defumador por cima. Ficou tipo um estilo churrasco americano. E o J.F. fala assim, é um festival muito difícil, sem muito trabalho, a gente batalhou bastante. E a sensação agora do primeiro prêmio é muito emocionante, é com felicidade pura. Você falou sobre as dificuldades durante o concurso. Qual foi o principal desafio, na sua opinião? O principal é casar os ingredientes obrigatórios. Então, o milho, a cachaça, o café, você fazer essa junção e adaptar para o seu prato. É o grande desafio. Vai curtir o título com a família agora? Vou curtir, vou desejar ele para minha mãe, que é uma cozinheira de... Então está no DNA, né? De respeito, para que me passou isso tudo, esse título é para ela, dedico a ela com certeza. Ao anúncio da última categoria, e neste caso em especial, estar entre os premiados, significa ser duplamente premiado. Terceiro lugar, prato principal, Las Costilhas das Gerais, prato desenvolvido pelo Los Mex. Parabéns! Pode ver aqui ao palco. Segundo lugar, atenção, atenção, vai para... Alemão de Minas, uma criação da equipe da Taberna Alemã. E o primeiro lugar vai para a receita... Ossobuco Mineirinho, desenvolvido pelo Ateliê das Massas. Parabéns! O Ossobuco, que foi o primeiro premiado, veio de família da minha mãe e do amor que a gente tem pela cozinha, entendeu? De fazer com amor, com capricho e bem gostoso. E a ação, a senhora já está pensando na edição 2024 do J.F. Sabor? Estou viajando já, viajando. Os participantes desse ano já conheceram quem está aqui, quem está nos assistindo aí ao vivo no YouTube, na TV. O desafio já está lançado, é o Mundo em Minas e quem quiser, dono de restaurante que está aí nos assistindo, venha para a Brasel, venha fazer diferente, venha participar do J.F. Sabor, o Mundo em Minas, em 2024. Agora é hora de curtir a festa, né, Fran? Com certeza, vamos aí brindar com os nossos vencedores. Parabéns a todos os vencedores, parabéns, Fran, parabéns a todos os representantes da Brasel, bem como os empresários, né, que fomentaram esse evento tão importante, não só aqui para Juiz de Fora, mas para a Zona da Mata de uma maneira geral. Parabéns a todos os envolvidos. Fran, vou te agradecer a presença, vai curtir a festa, você merece, até a edição de 2024. A TV Alterosa é a TV que o Mineiro vê e a gente vai estar sempre acompanhando, incentivando e fomentando os grandes eventos, não só de Juiz de Fora, mas da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Foi um prazer ter a sua companhia e eu volto com você aí no palco, Cris Rubiner. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigada a você que está acompanhando essa transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV Alterosa, Zona da Mata e Vertentes. Lembrando que o link, a transmissão, ela vai ficar aqui disponível na íntegra, para você que não pôde assistir ou pegou aí com a live já começando, vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube. E até o ano de 2024 com o JF Sabor, com o tema O Mundo em Minas. Até lá, tchau, tchau. E TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê.